Música Tem parecido, maluco, sentado em ser feio Tem dois agitados Tem parecido, tem parecido Tem parecido Tem parecido, maluco, sentado em ser feio Tem parecido, maluco, sentado em ser feio Tem parecido Tem parecido Tem parecido Tem parecido Não, não, não é? Não, não é? Tá com certeza, né? Um, dois, três... E dá um pinga! Luba! Luba! Esse ganho da tino ali, né? de socorro show de bola, galera maravilha é muito rápido e aí, gostou, Malu? E aí, gostou, Malu?